Vamos tentar escrever a fração 1 sobre 25, ou 11, 25 aves. Vamos ver se conseguimos escrever isto sob a forma decimal, arredondado às milésimas. Outra forma de vermos isto, 11 sobre 25, isto é o mesmo que 11 dividir por 25. Podemos dividir, literalmente, 11 por 25, e seja lá qual for o resultado, isto vai ser a representação sob a forma decimal de 11, 25 aves. Como vamos trabalhar com números inferiores a 1 e queremos arredondá-los às milésimas, vamos acrescentar alguns zeros a este 11, depois da vírgula. Vamos começar a dividir. 25 não cabe em 11, mas cabe em 110, por isso baixamos um zero. 25 cabe em 110 4 vezes. Vamos colocar um zero e uma vírgula antes do 4. 4 vezes 5 dá 20, para 20 não falta nada. É igual a zero e transportamos 2. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Para 11 falta 1, baixamos um zero. Quantas vezes cabe 25 em 100? Exatamente 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 não falta nada. É igual a zero. E transportamos o 2. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Para 10 não falta nada. É igual a zero. Na realidade, nem temos de arredondar este número, porque esta fração é exatamente igual a 0,44. 4. E tem de arredondar este número. Obrigado.